olá pessoal aqui no site digitei.com hoje nós vamos falar sobre o calendário do mês de setembro de 2017 tá falar os feriados aí tem no mês e algumas datas comemorativas que são realizadas no mês de setembro de 2017 bom setembro é o novo mês do ano neste ano o mês de setembro aí conta com 20 dias úteis ok para algumas empresas aí terá um feriado prolongado aí para quem pular a sexta-feira mas feriado nacional é o dia 7 de setembro que é o dia da independência do brasil ok pessoal aí em datas comemorativas que não são feriados aí tem vários né quase praticamente todos os dias no dia primeiro tem o dia do corinthians dia 5 dia do irmão dia 9 dia do médico veterinário dia 15 dia do cliente dia 26 dia dos primos dia 30 dia da secretária enfim datas comemorativas tem bastante mas feriado realmente feriado nacional é somente o dia 7 ok pessoal cai numa quinta-feira e esse é o feriado do mês de setembro deste ano de 2017 se gostou aí deixe seu gostei e não se esqueça de se inscrever no canal tchau 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 tchau